Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Etica Viana. Esse é o segundo vídeo sobre a revisão geral desses signos, um pré-amplificador modelo CP-1800X, ok? Então aqui eu vou iniciar os trabalhos aqui nas soldas, na ressoldagem, ok? Primeiro eu queria mostrar aí pra vocês o estado da placa, isso daqui é uma chave de seleção, aqui é outra chave e aqui é outra chave, né? Aqui são aqueles cabos flats e aqui também, ok? Então vamos lá. Então tem que ser refeito a todas as soldas e a limpeza da placa, ok? Bom, então é isso, depois que eu refizer as soldas, eu mostro aí pra vocês como é que ficou. Então eu já refiz todas as soldas, ainda não fiz a limpeza da placa, certo? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, o detalhe das soldas, das chaves rotativas, né? As chaves de seleção, ok? Ainda não fiz a limpeza, certo? Depois eu mostro após a limpeza. Ok? O que que eu fiz aqui? Eu fui retirando as soldas, certo? E fui raspando todos os terminais, pra poder a nova solda aderir bem ao terminal, né? Certo? Ainda tá feio porque não fiz a limpeza, né? Ok? A plaquinha onde tem o potenciômetro de volume, essa aqui é a que vai substituir a original. Também já efetuei a limpeza dela, já troquei os capacitores eletrolíticos, tá? Eu já... Já coloquei aqui... Quer dizer, aliás, eu fiz os cabos blindados, né? Para os plugues, RCA. Ok? Então... Agora eu parti para... Para os outros cabos, né? E fios. Aqui é a plaquinha do... Do painel, onde tem os LEDs. Eu também já refiz todas as soldas, mas ainda não fiz a limpeza. Está aqui protegido, aqui... Para não arranhar os LEDs, né? É... Essa plaquinha aqui, que tem essas chaves... Também... Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Também já refiz as soldas. Ainda falta a limpeza. Ok? Então, depois eu... Eu mostro aí o restante para vocês. Então, eu acabei de fazer aí a limpeza dessa placa. Ok? Já está limpinha. Tudo certinho. Vamos para a próxima. Bom, já limpei também a... Essa plaquinha aqui da chave... É... De seleção aí de... De nível da entrada de fono. Ok? Já está limpinha. Certo? É isso aí. É a plaquinha aí dos LEDs aí do painel. Também já... Já está limpinha. Ok? Agora é partir para a placa principal. Bom, já efetuei aí a limpeza da... Da placa principal, né? E a última placa. É a última placa. Certo? É... Depois que a gente efetua a limpeza... É que a gente consegue visualizar aí o real estado da placa, né? Existem algumas manchas que não saem devido a muitos anos do verniz queimado, né? E aí não tem solução para isso. Mas a placa está muito melhor do que estava antes. Certo? É... É... Que o pessoal aí fica ansioso para saber os andamentos da... Dos trabalhos. Certo? Bom... Então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo. Tchau.